Jami, desculpa, eu acabei dando uma cortadinha aqui preocupada com o horário, mas acho que ela já trouxe alguns elementos para a gente debater, eu queria convidar para compor aqui a nossa roda de debate, o Fernando Almeida, que é diretor de orientações técnicas da Secretaria Municipal de São Paulo, docente da PUC-SP, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, Carlos Seabra, coordenador técnico pedagógico da Editora FTD, professor de História e Educação Básica do Colégio Salmista, membro da Comunidade Réa Brasil, quem está na discussão de Réa já conhece a Priscila, e o ministro Salmista Pereira, que é voluntário da Comunidade Wikimídia, administrador do WebSource e pesquisador deste nosso lindo mapeamento de Réa, que é a nossa ausente Michele, que também compôs junto com eles, com a Jamila e com o Augusto, a equipe de pesquisa, não pode estar presente hoje, porque dá aula na Casper Líbero, produzindo recursos educacionais da Neto, e vamos ao debate. Estou esquecendo de falar uma coisa, né? Estamos todos aqui. O que a gente pensa sobre a dinâmica desse, a gente já vai compartilhar com todos, com o público também, mas acho que seria interessante a gente passar por uma rodada de impressões, cada um tem um histórico aqui no movimento de produção de conhecimento, de produção de recursos educacionais abertos e de articulação em torno dos recursos educacionais abertos, e aí eu queria ouvir um pouquinho, até a gente tem algumas provocações, mas eu vou passar a palavra para o Fernando Almeida, pedindo para o Fernando Almeida comentar um pouquinho suas impressões do que a gente trouxe aqui, que a Jamila trouxe para a gente, e da situação que a gente tem hoje de políticas públicas, e qual o papel um pouco das políticas públicas nessa questão dos recursos educacionais abertos, como é que elas podem impulsionar, ou como elas são limitadoras ou não, quais são as políticas públicas que a gente tem hoje, quais avanços a gente teve nos últimos tempos, e propor aí um pouco o debate. Depois eu vou já pautar a cada um de vocês, que aí o microfone já vai passando e não volta para mim. Depois eu queria ouvir um pouquinho do Carlos Seatra, sua perspectiva de como as editoras podem se organizar e quais são as políticas necessárias, os modelos sustentáveis para as editoras serem produtoras de recursos educacionais abertos, em que medida isso compete com a natureza da produção editorial, em que medida as editoras podem ser importantes agentes nessa produção e nesse crescimento. Do Alessandro, eu gostaria muito de ouvir sua experiência em sala de aula, como é que os alunos lidam com os recursos, que tipo de recursos você usa, como é que você faz uso dos recursos educacionais abertos, ou objetos digitais, quais as preocupações com licença ou não, como é que isso se dá no universo da escola, seus colegas e os seus alunos, em que medida eles são também produtores desses recursos, ou não interagem com eles. Da Priscila, eu queria muito ouvir a luz, inclusive, também da pesquisa, como é que o movimento Réa tem crescido no Brasil, como é que ele tem se constituído e quais as relações hoje, quais os avanços que o movimento Réa produziu na relação, tanto na parte de produção como na parte de políticas públicas, quais são esses tipos de ações e quais são os desafios hoje para a gente crescer. E do Luiz Augusto, que a gente chama de Luiz Augusto, às vezes eu posso cair, mas é o Luiz Augusto, a gente queria muito ouvir como é que os projetos Wikimedia, como é que eles são em si pré-produtores de recursos educacionais abertos e como é que você vê o papel do movimento Wikimedia na incidência dessas políticas públicas ou não, na prática do cotidiano, de como é que a gente pode produzir. E na ver, eu vou... Legenda por Sônia Ruberti